A tradicional competição de produção de leite das feiras agropecuárias nesta edição Expo Norte atraiu a atenção de criadores em diversas cidades do estado. O evento que ocorreu entre quinta-feira e sábado foi dominado por um produtor do município de Cerejeiras que se destacou com três animais, entre os seis melhores qualificados, embora não tenha conquistado o primeiro lugar em nenhuma das duas categorias que disputaram. Na categoria vacas, a campeã foi potência, pertencente a um criador de ouro preto do oeste que somou impressionantes 152,9 kg de leite nas seis ordenhas ao longo dos três dias. Com uma média diária de 50,96 kg, em segundo e terceiro lugares ficaram vacas da Superbom de Cerejeiras com 138,3 e 125,9 kg de produção nos três dias, respectivamente. Na categoria novilhas, a campeã foi Jamanta, que veio de Vale do Anari, com um total de 104,4 kg de produção. A média diária de 34,8 kg. A vice-campeã foi Quilerinha, de Vilhena, com 88,6 kg dia, média 29,53 kg. Em terceiro lugar, novamente, um animal da Superbom, com 83,5 kg dia, a média de 27,83 kg por dia. Ao todo, o concurso distribuiu 30 mil reais em prêmios, além de doses de sêmen para um dos competidores, proporcionando um incentivo valioso aos participantes. As vacas e novilhas classificadas do primeiro ao quinto lugar, em ambas as categorias, receberam prêmios em dinheiro, com valores variando de 5 mil reais para as campeãs, a mil reais para as quintas colocadas. Os proprietários da cesta colocada na categoria vaca, ganhou 29 doses de sêmen para a inseminação. O concurso leiteiro da Expo Norte contou com a participação de 5 novilhas e 6 vacas adultas, de criadores de Ouro Preto do Oeste, Vale do Anari, Cerejeiras e Vilhena. O evento foi organizado pela IMATER e Secretaria Municipal de Agricultura, com acadêmicos do curso de veterinária do IFRO, de Colorado do Oeste, atuando na fiscalização.